Música Fala galera, bem vindos a mais um vídeo Conforme eu prometi para vocês, que voltaria aqui ao município de Ingá Que a gente fez a matéria na estação ferroviária E tem um elo entre a estação ferroviária e essas ruínas aqui Que aqui foi a antiga fábrica da Samba É uma fábrica voltada para o beneficiamento de algodão aqui da região Então eles concentravam toda a produção de algodão aqui Beneficiava e tinha um elo entre a fábrica e a estação ferroviária Para justamente tirar essa produção, levar essa produção para a estação E daqui, eles eram levados para os portos de São Paulo e Rio de Janeiro E posteriormente, iam para os portos de Hamburgo, Liverpool e Bremen Na linha de exportação Beleza? Está tranquilo? Vamos lá A fábrica, ela foi iniciada as suas operações em 1936 aqui Bom pessoal, vou começar a mostrar para vocês as ruínas E lembrando que essa fábrica, ela foi desativada entre as décadas de 80 e 90 Está tranquilo? Aí no final do vídeo, eu vou mostrar para vocês o que sobrou também Nas ruínas do antigo Sobrado Que servia para dar apoio aqui A fábrica Vou mostrar para vocês aqui dentro Para vocês verem que, para a época, era uma mega estrutura Olha só Bacana, não é? Vamos lá, passar para a outra Aí galera, aqui a gente tem outro cômodo Vou mostrar para vocês também Tudo muito grande Olha que legal Que estrutura Vamos lá Olha pessoal Aqui por trás também Vou fazer uma panorâmica para vocês Para vocês verem Verem como está Agora vamos passar para isso aqui É outro prédio Vou mostrar para vocês por dentro Vamos lá passar para o outro prédio aqui Tudo em ruína pessoal Mas Muito legal Muito gostoso Parece que a gente estava vivendo aquela época aqui Você no lugar desse Olha que bacana Legal, não é? Vamos lá Vamos lá Pessoal, agora eu vou mostrar para vocês um local aqui Que realmente até eu tenho dúvida Sabe? Mas que provavelmente Essa área Seria para a secagem, né? Do algodão Provavelmente, tá? Os amigos internautas aí Se eu estiver errado Podem me corrigir Tranquilo? Vamos continuar Olha aí galera A parte de trás Desse prédio que a gente viu agora Agora há pouco, né? Antes dessa área de secagem Você vê que, olha É uma área muito grande aqui Já tem construções modernas, né? Como sempre Ao lado Mas a área é muito grande Muito gostoso Muito ventilado Muito bacana Vamos lá Vamos continuar E só outra coisa interessante É essa aqui Essa construção aqui, tá? Eu realmente não sei Dizer o que é também Não sei se foi uma espécie de silo De caixa d'água Mas é muito interessante E fica aqui por trás Das ruínas Tá tranquilo? Vamos continuar Olha pessoal Ainda aqui Atrás do prédio A gente tem Outra construção E ali mais à frente O que me parece ser o banheiro, né? WC Vamos lá Olha pessoal Outra Prédio aqui Tá outro imóvel Outra construção Aqui sinceramente Talvez fosse um restaurante mesmo, né? Que eles já utilizaram Eu tô vendo que tem um nome na parede Mas provavelmente foi pra projeto municipal, tá? E esse nome ali tá muito recente Essa pintura Pessoal, agora A gente tá chegando num local aqui Que eu achei até interessante, sabe? Uma espécie de tanque Mas tem um cilindro no meio Vou mostrar pra vocês aqui Olha que interessante Bacana, né? Olha só Provavelmente tem água também No meio Não tem como a gente passar Pra lá Mas ela é bem Grande, ó Deixa eu mostrar pra vocês aqui Tá vendo? Legal, né? Então vamos Pronto pessoal Depois de ter mostrado As ruínas Os imóveis Que ainda restam aqui Da Sambra Aí como eu falei pra vocês Deixei pro final Pra mostrar o sobrado, tá? Agora eu vou mostrar o sobrado por dentro Tá tranquilo? Lembrando, tá? Essa área é tombada Infelizmente Porque dá muita vontade Da gente fazer um detectorismo aqui E os amigos internatos Vamos cobrar isso, né? Mas é tombada, gente Então a gente não pode fazer detectorismo aqui A gente veio só fazer a cobertura Só as imagens Eu particularmente Adoraria fazer isso aqui Porque eu sei que isso aqui tem história Tranquilo? Vamos ao sobrado agora Pronto pessoal Eu tô abrindo aqui Com a lateral do sobrado, tá? Que servia de apoio Que com certeza também O município utilizou Pra alguma coisa ali Que eu vi Aprendizado industrial Ali na parede Talvez eles tinham implantado Algum projeto aqui Pra aproveitar o imóvel, né? Vou chegar aqui A parte da frente Pra vocês verem Mais bacana Essa história, gente Olha só A imponência Pronto Agora eu vou começar A mostrar pra vocês A parte interna, tá? Do sobrado Aí depois eu passo Pro primeiro andar Que a escadaria É por trás Vou mostrar pra vocês Aqui a parte da sala Que é o primeiro cômodo Que a gente vai ver, tá? Tem que ter bastante cautela Aqui que tem muito maribondo Olha só Que bacana Muito arejado Devido A quantidade de janelas Não é legal? Muito legal, gente Não vou poder mostrar Aqueles cômodos ali na frente E provavelmente Olhando daqui Seria um banheiro, né? Porque tem muito maribondo, gente Aí Pode causar algum acidente aqui Vamos lá Vou mostrar pra vocês Agora o primeiro andar Pessoal Vamos subir agora Vou mostrar pra vocês O primeiro andar Do sobrado, tá? Lembrando que o nosso canal É de aventuras, tá? Não é história Então se puderem contribuir Se alguém tiver mais informações E puder comentar Aí no nosso canal A gente agradece Beleza? Vamos com a gente Pronto, pessoal Essa aqui é a parte De cima Tá do sobrado A gente já tem um pequeno cômodo Aqui Vou mostrar pra vocês Aqui Que provavelmente Era um banheiro É, com certeza Aqui é a parte de chuveiro, né? E aqui é a sanitária WC Tem muito cuidado Porque tem muita telha Quebrada aqui, gente Aqui o primeiro cômodo Provavelmente Era a cozinha Olha a pia Vou passar pro segundo aqui, pessoal Segundo cômodo Pra vocês verem Olha só Não existe mais o teto, né? Mas como tem muitas janelas aqui O imóvel é muito arejado Outro cômodo aqui Nós temos, ó Olha que bacana Essa aqui ainda tem estrutura no teto Só o forro, ó Vamos lá passar pro outro Outro cômodo Olha que bacana, gente Esse aqui o forro já caiu Vou mostrar pra vocês aqui A vista da janela Olha como é legal Olha só Olha a vista Essa janela aqui Você tinha vista Praticamente de toda a fábrica Bacana, né? Vamos passar agora pra Pra sala Ou varanda Uma espécie de varanda Porque ela é pequena Na realidade a sala é lá embaixo, né? Olha Muito arejado, gente Muito gostoso Olha Vou mostrar aqui pra vocês Essa janela Olha só Imagina isso na época, hein? Ia ser um show Outra janela Pra gente encerrar Olha só Olha aquele tanque Que eu mostrei pra vocês, ó Visto de cima Tá vendo? São dois cilindros, ó Bacana, né? Vamos lá Vamos encerrar por aqui O que tinha pra mostrar A gente já mostrou Pessoal, obrigado a todos Que estiveram com a gente Em mais uma aventura Beleza? Até o próximo Não esqueça de deixar aquele joinha pra gente Um abraço Tchau